Fala aí minha tropa, rapaziada, logo de começo aqui mano, já vou mostrando pra vocês aqui que eu tô num dos melhores servidores de PvP aí do MTA, tá ligado? O Antileg é meu, tá ligado? Postei aí no meu canal também, vou deixar aí no cardzinho passando na tela, pra se você quiser baixar. Mas só que servidor aqui, tropa, ele é muito bom pra PC fraco, tá ligado? E logo de começo aqui no lobby, ele tem aqui o bagulho pra comprar a skin de vocês, tá ligado? Aquelas coisas. No F1 aqui já tropa, cê vai colocar aqui ó, tudo em ultra baixo, tá ligado? E vai desativar seu bagulho aqui. Cabo pai, teu FPS vai lá no self, pega. F3, cê muda tua mira, tá ligado? Particularmente eu gosto de usar essa mira aqui. F2, cê pega teu carro no desce quebra. Isso aí eu vou mostrar mais pra frente, relaxa, tropa. Ai, suave, tô lá no desce quebra de Kree. Depois de ser humilhado, eu voltei aqui pro lobby pra mostrar pra vocês as outras salas. Então, tropa, aqui tem sala de PVP, tropa aqui ó, PVP1, a pistolinha que botaram agora. Caralho, essa aqui tá relíquia, tropa, atualizou esses dias, tá ligado? Bora ver se ele soca a fofininha. É, prédio 4, vou brotar lá rapidinho. Minha mira mudou, tropa, mas eu gostei dessa mirazinha aqui, só acostumar agora. Ai, gostei pra caralho da mira, tropa. Vai, vai, armonete 1-3 aqui, rapaziada. Aqui não é, não gosto muito daqui, porque aqui tem uma porta só, tá ligado? Essa armonete aqui não acho muito legal. Ai, tropa, armonete 1-1 aqui ó, os bagulho de servidor é tudo, tudo do GTA V, tá ligado? Os caras pegou o bagulho aí do 5M, tropa, ficou, pô, servidor aqui muito top, tá ligado? E é leve, hein, tropa, é porque eu tô gravando, tá ligado? A FPS dá uma queda, mas pô, bagulho maneirinho. Chegou aqui ó, papo, pegou no pixel. Não é sempre que nós somos vencedores. E amassou agora, pai, brota banco aí, só até gago aqui, barra banco. Porra, morri não sei pra quem, mano. Ai, tropa, tem loja também, aí tem a lojinha extraída do jeito assim, cara, que coisa linda esse servidor, tropa, pra PC fraco. Ai, não rola aí. Ah, de novo, moleque. É o que? Essa PT aqui ficou de cri, mas bom pra pegar assim ó, piada, matou um, pá, matou dois. Que isso, tem arena aí. Pega o anti-lag do pai, ó. Que delícia. Um siri fazendo barra.